Salve os tricolos paulistas! Foram 30 dias parados e apenas 5, 6 dias de recuperação. Ele não se sentiu bem, não se sentiu confortável, confiante. Não adianta nós precipitarmos uma situação num momento como esse da competição, onde numa segunda lesão em cima da mesma, poderia nos tirá-lo até para o início de temporada. Então, vamos com calma, dentro das condições que o próprio atleta conheça, e ir tentando, aí sim, para a rodada seguinte, colocá-lo em condições. Com relação à partida, eu acho que é o momento em que sai uma falta no Beraldo. Não é anotada. A jogada prossegue. Aliás, uma falta que ele acabou não anotando, estando ao lado da jogada, que era, além da falta, uma jogada para cartão amarelo, para o atleta, a jogada prossegue e aí acaba acontecendo a expulsão. Com a expulsão é natural, muda-se totalmente o contexto. O que é importante é que eu acho que nós não nos rabatemos, nós mantivemos a nossa postura, procuramos marcar com simplicidade a equipe do Fluminense, procuramos nos posicionar dentro das nossas condições. com um a menos fica muito difícil para qualquer equipe que valorize posse de bola e seria também assim se tivesse acontecido ao nosso lado. E finalizamos o jogo aí com oito garotos da base, o que é muito importante e eu acho que isso daí mostra o que é o trabalho que o São Paulo vem desenvolvendo. O resultado não foi o que esperávamos, mas muito em razão de tudo o que acabou acontecendo dentro da partida. Irval, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse exatamente sobre o desempenho dessa garotada, porque você decidiu promovê-los agora, alguns nomes novos também no São Paulo, e se também não necessariamente linkando uma coisa com a outra, queria que você falasse um pouquinho daquele momento no intervalo, aquele momento mais acalorado, mesmo sem a bola rolando, que você foi cobrar do juiz, acredito que exatamente esses lances que você citou do Beraldo e da expulsão, enfim. É, porque foram vários lances com decisões completamente distintas, de um lado para o outro, então isso daí interfere diretamente no resultado de uma partida, não tirando aqui o valor e o merecimento que o Fluminense tenha tido, em momento nenhum. Mas isso daí é uma tônica que vem se repetindo dentro do Campeonato Brasileiro, mais uma vez acabou acontecendo, a interferência direta de quem deveria apenas administrar e conduzir muito bem um espetáculo como o de hoje. Um jogo de duas equipes que gostam de valorizar a posse de bola, que jogam com essa posse, um jogo que poderia ter sido muito mais plástico, e de repente com uma atitude como essa, que ele já começou errando no primeiro lance de cartão amarelo para o Beraldo, que foi um absurdo, e a partir daí ele se perde completamente nas decisões, com jogadas praticamente iguais, de um lado acontecendo e anotando, e dando cartão, e do outro não, passando impune completamente. Então, hoje, infelizmente, mais uma vez, acaba acontecendo uma situação inusitada, o que interfere diretamente no resultado de uma partida. Eu acho que é esse o trabalho, é essa a tônica do trabalho, não é intencional, nós estamos com dois jogadores fora de combate, jogadores importantes da equipe, e mesmo assim a equipe vem dando uma resposta, se entregou em campo, deixou tudo o que podia, buscamos o resultado também, entendendo e reconhecendo o valor da equipe do Fluminense, o resultado que alcançaram, construíram, enfim, nós tínhamos tudo para que tivéssemos hoje um grande jogo, um jogo muito bem jogado. Infelizmente, algumas decisões tiram a possibilidade de uma sequência natural. Boa noite, Dorivaldo, tudo bom aqui? Você acabou de falar dos meninos de Cotia, e hoje especificamente dois estrearam no profissional com você, o Thales Wander e o William Gomes. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação de ambos, o que você achou sobre ambos, e também sobre como é importante ter grandes jogadores, o William e o Thales, setores ofensivos, ter grandes jogadores como o Lucas, Rames, importantes para esse processo de adaptação desses meninos no profissional. Obrigado. O ideal não seria colocá-los numa situação como a de hoje, mas é que poderíamos ter tido talvez uma sorte melhor nos 20 minutos finais da partida, e foi o que nós arriscamos. Com mais atacantes e mais velocidade, talvez tivesse uma possibilidade de uma chegada um pouco mais contundente ao gol do Fluminense. O ideal seria prepará-los ainda um pouco mais, esse seria o caminho correto, infelizmente houve a necessidade, tivemos que acelerar esse processo, e eles foram muito bem. Eu acho que cada um dentro das suas características, cada um com as suas particularidades, mas dois garotos aí que prometem, que mostram que têm qualidades e capacidades para que desenvolvidas possam de repente estarem atuando. Outros também estão trabalhando conosco, só que o número de inscrições é limitado ao início da competição e não tem condições, não tem possibilidade de estarem ou atuando ou na expectativa de uma entrada ao longo da partida, justamente porque ficam de fora desse número de inscritos. E a importância dos grandes jogadores do setor ofensivo? Olha, eu acho que isso daí dá estabilidade, dá uma melhor condição a todos os garotos que entrem. Foi o que eu falei, não seria o momento adequado, uma partida que você está em desvantagem numérica, você lançar aí esses garotos, mas mesmo assim entraram, deram uma boa resposta, tudo o que nós queremos. E é óbvio que os jogadores com uma vivência um pouco maior, com uma experiência um pouco maior, possam dar essa sustentação para que esses meninos possam, de repente, trilhar aí um ótimo caminho. Dorival, Alexandre Salvador do Canal 3 Zagueiros, você falou dessa dificuldade de montar a equipe em função dos desfalques, ainda mais hoje com vários suspensos. Projetando o jogo contra o Cuiabá e a volta do Rames, que fez mais uma campanha muito boa com a seleção colombiana, você já encontrou uma forma de ele e o Luciano eventualmente jogarem juntos? E como é que você projeta esse São Paulo agora no jogo do Morumbi? Obrigado. Bom, já jogaram juntos, já tiveram essa condição, podem melhorar, podem acrescentar, são jogadores que se entendem, jogadores de ótimo nível, técnico, acho que o Rames vem evoluindo a cada momento, vem crescendo, por último teve uma lesão que o tirou da partida, se não me falha a memória, com o Cruzeiro, me parece isso, não tínhamos como colocá-lo, ele se resguardou naturalmente para o jogo seguinte, coincidiu de ser um jogo da seleção, se não fosse ele estaria em condições e de repente poderia ter sido aproveitado. Boa noite, Dorical, aqui Jéssica Línia, quebrante Brasília, mais um jogo do São Paulo fora de casa e mais uma vez não consegue os três pontos, agora não conseguiu vencer fora de casa, mesmo fazendo boas campanhas lá no Morumbi, então eu queria saber de você o que acontece com o time quando sai lá de São Paulo e chega na casa de outros times e não consegue os três pontos? Não, olha, uma coincidência, esse campeonato foi assim, mesmo tendo boas atuações também fora de casa, nós não conseguimos alguns resultados, deixamos aí pelo caminho, precisamos sim ter uma atenção maior, uma preparação ainda melhor para que no ano seguinte não se repita, mas incomoda pela capacidade e pelas qualidades do time de São Paulo. Oi, Dorival, aqui David Sharp, do Antenato na Jogada, prazer em revê-lo. Eu queria que você comentasse um pouco do duelo hoje com o Fernando Diniz, que acho que eu já te falei isso, eu considero vocês desde 2021 os melhores técnicos brasileiros aqui no país e hoje você disse realmente que com os desfalques, com a própria expulsão, o São Paulo ficou prejudicado no jogo e mesmo assim conseguiu ter uma chance ou outra até o final da partida e teve a troca das faixas, queria que comentasse um pouco esse duelo, sendo os dois os campeões últimos da Libertadores. Obrigado. Primeiro que é um prazer, né, poder estar enfrentando o Diniz sempre. É uma pessoa que eu tenho um carinho especial, uma torcida, uma amizade muito grande e é sempre uma satisfação. Na teoria nós teríamos um grande jogo hoje, eu não tenho dúvidas disso. A partir do momento que o São Paulo se estabilizasse dentro da partida, com aqueles minutos iniciais que o Fluminense é sempre perigoso demais e surpreende muito, mas nós teríamos um jogo de altíssimo nível. Eu tenho certeza que isso aconteceria, infelizmente, com acho que 18, 20 minutos, acaba acontecendo a expulsão, o que seria uma ótima vantagem, tanto se fosse a nosso favor, quanto foi ao Fluminense, da forma como aconteceu. Aí perde toda aquela plástica que o jogo poderia ter. Ganha-se num outro aspecto. Nós tivemos que nos defender a todo momento, não o Fluminense com a posse. Ainda assim, conseguimos alguns lances que foram perigosos, mas tendo uma equipe capacitada, como a do Fluminense, com o posse e com um jogador a mais, mas é natural que nós sofremos bastante ao longo dos 90 minutos. Mesmo assim, não perdemos a postura que a equipe sempre teve. Continua sendo agressiva, as alterações foram sempre para frente, tentando o empate a todo momento, o que não veio a acontecer. Boa noite, Dorival, Jane, Feta Digital Esporte. O São Paulo hoje ofereceu pouco perigo ao Fluminense, e a gente vê nos últimos jogos você sempre optando pelo Erisson, às vezes o David ou o Juan. O que se deve a essa falta de ofensividade para o São Paulo? É a questão da ausência do Caleri? Você acha que esse grande desfalque é o grande responsável pelo São Paulo em vários momentos chegar a ser inofensivo? Olha, eu acho que você está enganada, Jennifer, pelo seguinte, São Paulo é uma das equipes que mais cria no campeonato. Nós temos tido... É lógico que na partida de hoje nós não podemos acreditar a falta de jogadores nessa condição. Nós perdemos um jogador com 20 minutos de partida, jogando contra uma equipe que tem posse de bola. Aconteceria o mesmo se fosse ao contrário. São Paulo também joga com posse, Fluminense teria dificuldade e problemas para nos enfrentar com o jogador a menos. Eu acho que, ainda assim, nós tivemos em alguns momentos uma boa saída, criamos poucas, porém, algumas oportunidades interessantes e acabamos concluindo. Mas, de um modo geral, eu acho que a equipe se entregou, se dedicou, buscou o gol. É muito difícil você jogar com o jogador a menos desde o início, desde o primeiro tempo. Fica um jogo totalmente desleal. Pode acontecer de tudo, como poderíamos, inclusive, ter tido a possibilidade ou a oportunidade de uma virada, mas ela era muito difícil. Muito difícil pelo contexto, pela situação, pelo desgaste e pela qualidade do adversário, que, como eu disse, não é um time de transição, é um time de posse. Todo time de posse, ele prevalece e faz com que o time adversário tenha muito mais que se posicionar para marcar do que propriamente se preparar para poder atacar. Aí fica bem difícil. Boa noite, Darival. Guilherme Gonçalves, Doutoral News. Hoje, só por questão física, foram 10 desfalques. E é um problema crônico da temporada, como um todo. E queria saber o quão mais difícil torna seu trabalho diante desse fato. E, não sei se já pensa na pré-temporada de 2024, se a preparação física, a fisiologia, é um objetivo que você tenha menos desfalques por questão física para o ano que vem. Olha, é impossível que isso aconteça. Com o calendário que nós temos, com a tal da pré-temporada de 15 dias, podem ter certeza que o número de lesões serão ainda maiores. porque o jogador nem se prepara e ele já abre uma temporada e jogando aí da forma como jogaremos as várias competições que disputaremos. Foram três momentos esse ano que nós tivemos a parada pela data FIFA. Acredito eu que o ano que vem, mesmo tendo competições sul-americanas, talvez não tenhamos essa parada com as seleções e queira ou não, irão complicar ainda mais para todas as equipes no futebol brasileiro. O calendário ele esfola os jogadores, ele esfola as comissões, ele tira a possibilidade de termos partidas mais qualificadas e melhores jogadas. Eu acho que de um modo geral nós temos que um dia pararmos para pensar sobre isso porque se não vamos continuar tendo isso aí que nós estamos vendo em todos os grupos, em todas as equipes com jogadores muito importantes ficando pelo meio do caminho em razão de lesões crônicas. Marival, com os objetivos já mais ou menos alcançados, porque São Paulo já está no Libertadores, em termos de campeonato também já está mais ou menos tudo arrumado. Essa possibilidade de lançar esses garotos, as observações, já visam o ano de 2024 para você saber com quem pode contar e isso dá uma tranquilidade para esses garotos subirem com mais tranquilidade agora nessa reta final? Olha, não seria o ideal, eu prefiro muito mais prepará-los em treinamentos, observá-los em treinamentos e aí sim, quando adaptados e conhecendo todos os processos da equipe, aí possamos lançá-los. Nós estamos tendo que, infelizmente, que acelerarmos essa condição pelo número de jogadores fora para a próxima partida nós teremos mais três com cartões. Então, tudo isso aí acaba tirando a possibilidade de ser um fato natural, não é? Esses meninos estavam disputando uma final de competição até no domingo, então eles tinham por obrigação de ali estarem, vieram, trabalharam muito pouco para que hoje já estivessem em campo e mesmo assim deram uma ótima resposta. Cerramos então com o técnico Dorival Júnior, obrigado a todos pela presença, uma boa noite. Tchau, tchau, tchau.